Uma simples ameaça de chuva já deixa os moradores da rua Santa Rosa, no setor Maísa 1, em Trindade, assustados. A Lara mora aqui há sete anos e há seis meses mal consegue colocar o carro dentro de casa. Igual moto mesmo, você pode ver que a gente colocou a madeira para a gente entrar. Carro mesmo a gente está deixando na rua. Se tentar passar, atola. Atola. Funcionários da prefeitura disseram para os moradores que o asfalto seria retirado para que um melhor fosse feito. Mas não foi bem isso que aconteceu. Estava melhor antes de primeiro. Tinha um asfalto e tinha como a gente passar. Agora não tem como. Porque chove, muita água, lama. Pode ver que é direto a gente está gastando água para lá, está lavando ali. Que a situação está difícil para os moradores daqui dessa rua, ninguém duvida. Mas ela fica ainda pior para a Beth. Ela é mãe de duas crianças especiais, a Janaína e o Wellington. O Beth, você estava me contando que você não tem carro, você tem moto. O Wellington ainda vai na moto, mas e a Janaína, como é que você faz? O Wellington está para ir de moto ainda com o pai dele. Agora a Janaína tem que levar na cadeira de roda. Mas para atirar de dentro de casa é muito difícil, por causa dos buracos, que é muito grande. Agora eles jogaram a terra, né? Ficou bem melhor. Para eles, eles acham que ficou melhor, mas para a gente ficou pior ainda, porque a lama ficou terrível. A gente nem consegue sair de casa. Para poder levar ela, tem que levar a cadeira de roda até lá em cima, tem o asfalto. E depois levar ela, porque se não for, não tem como chegar na escola. Vamos tentar empurrar ela aqui para cima para a gente ver? Primeiro que você faz uma força tremenda, porque é pesado. Tem que pisar aqui, subir ela, porque o pneu da frente não roda. Se não for assim, se baixar assim o pneu não anda. Trava o pneu, né? A roda não deixa andar. Tem que pisar aqui, subir para poder andar com ela. E não é fácil, né? Porque se ainda fosse um asfalto decente, lisinho, estava mais fácil para você empurrar ela. Agora, desse jeito aqui é difícil, porque eu tenho o Hélio, que se o pai dele não puder levar, eu tenho que levar os dois. Olha lá como é que ele vem devagarzinho. Tem que acompanhar um e vai empurrando a Janaína aqui na cadeira de rodas. Isso mesmo. E é um trajeto longo que você faz? Longo. Daqui são três quarteirão para chegar na escola. O que resolveria seu problema? Aço alto. A própria prefeitura colocou esse monte de terra em uma das esquinas da rua para barrar a água da chuva. Mas agora nenhum carro passa por ali. Quem vem em alta velocidade pode não conseguir frear. E um acidente pode acontecer. Essa noite aqui eu quase não dormi pensando em gente lá para cá. Gente lá para cá. Lá em tempo vai ver, pode o carro ter até criança dentro, né? Pode dar uma capotada aí, né? O mais curioso é que as outras ruas do bairro têm asfalto como essa aqui. Mas passou aqui para a rua Santa Rosa, olha só como é que é. Terra, muita pedra. E nos locais onde a água da chuva passa com mais força, olha só o que vai acontecendo. Vai varrendo toda a terra e fica essas erosões aqui. Um local muito difícil de passar, por exemplo, de carro. Passar com carro aqui é muito arriscado. Há três, quatro dias mais ou menos, um fusca. Ficou entalado bem aqui. Pode colocar a foto aí. É essa foto que você está vendo, viu? O cara foi dar uma ré aqui e acabou caindo com o carro aqui dentro. Precisou de ajuda para tirar o fusca daqui. E se você reparar bem aqui onde eu estou mesmo, é muito profundo. Olha só, bate aqui na altura do meu joelho. Os moradores já não sabem mais para quem pedir ajuda. Eu liguei na prefeitura, não adiantou nada. Eles tiraram o asfalto. Eles falaram que ia arrumar o asfalto, né? Que ia ficar bom, que não ia virar buraco, que ia ficar normal. Eles tiraram o asfalto, ficou pior, virando só a buraqueira. Só fala que vai arrumar, né? Vai arrumar, só fala assim.